Nos próximos capítulos da novela Império, Cristina vai descobrir que José Pedro e Maria Marta estão roubando a empresa. Ela terá uma ideia genial para conseguir as provas e mandar os dois para a cadeia. O problema é que José Pedro descobrirá a investigação e encomendará a alma da garota. Um herói inesperado irá aparecer. Tudo deverá acontecer quando Cristina começar a perceber mais falhas nas notas fiscais da Império. Então, ela diz, o preço que está nessa nota não está batendo com os produtos que estão descritos. Tem algo estranho aqui. Então, ela começa a investigar e encontra inúmeros documentos errados e contas que não batiam. Cristina pensa consigo mesma. Isso não pode ser coincidência. Alguma coisa deve estar acontecendo e eu vou descobrir o que é. Ela chega em José Alfredo e fala, pai, o senhor sabe como andam as finanças da empresa? O comendador estranha a pergunta e responde, eu creio que anda bem Cristina. José Pedro não me passou nenhum problema mais. É ele que cuida disso. Por quê? Ela responde, não, nada demais. É que eu comecei a trabalhar agora nessa parte da Império e queria saber do senhor como andam as coisas, sabe? Mas nada fora do comum. O comendador diz, se estiver acontecendo alguma coisa, é seu dever me informar, entendeu Cristina? Você já sabe o que houve um tempo atrás com José Pedro, não sabe? A filha olha para o pai e fala, não sei não, ninguém me falou nada. José Alfredo fala, um tempo atrás, com a Maria Marta ajudando, ele tentou me roubar, mas acabou que eu descobri antes que alguma coisa acontecesse e mandei ele para bem longe. Cristina fica chocada com a história, mas não fala nada para José Alfredo, porque ela poderia estar enganada em relação ao meu irmão e então ela responde, com certeza ele não faria nada mais, ele deve ter aprendido a lição. Além do mais, foi como eu disse, eu só queria entender como está indo as coisas por aqui. O comendador fala, se você precisar de qualquer coisa, pode falar com José Pedro, ele com certeza vai saber te explicar melhor do que eu. Cristina agradece a atenção do pai e quando vai sair da sala, ele fala, Cristina, se você descobrir qualquer irregularidade, eu espero que eu seja a primeira pessoa a saber, entendeu? Eu confio em você. Ela responde tentando disfarçar a preocupação, pode deixar meu pai, fique tranquilo. Cristina sai completamente perplexa da sala do comendador e pensa, não é possível que depois de tudo que aconteceu com José Pedro, ele tente roubar a império de novo, ele com certeza não faria isso. Eu vou rever todas as notas fiscais, olhar todos os registros e documentos, porque eu posso estar muito enganada. Ela volta para sua sala e analisa tudo o que podia mais de cinco vezes. Então, ela finalmente conclui. Alguma coisa realmente está acontecendo, mas eu preciso ter todos os detalhes antes de contar para o meu pai, porque eu sei como todos vão me tratar se eu não fizer um relatório minucioso. Antes de continuar contando, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de império e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta qual filho do comendador é o seu predileto. Deixe seu voto nos comentários e escreva de qual cidade você assiste a novela. Retomando as cenas, Cristina vai em busca de novos documentos e, ao entrar em uma sala, ela escuta, sem querer, uma conversa de José Pedro com Maria Marta. O meio-irmão diz, está tudo indo bem conforme nós planejamos, mãe. Marta responde, você tem que manter isso baixo, José Pedro. Ninguém pode nem sonhar com o que você está fazendo. Cristina pensa, mas o que eles estão planejando, hein? Não pode ser o que eu estou pensando. Deve ser apenas coisa da minha cabeça. Maria Marta continua a conversa, falando, seu pai não pode nem imaginar que você está fazendo isso de novo, entendeu? José Pedro responde, eu sei, mãe, eu sei. Estou tomando todo o cuidado do mundo. Marta diz, mas você sabe que agora tem outra pessoa aqui que pode acabar com nosso plano. A bastardinha pode descobrir tudo. Você sabe muito bem como ela é encherida, como ela gosta de meter o nariz em coisa que ela não deve. José Pedro fala, eu sei disso também e, por isso, estou dobrando o meu cuidado. Ela não vai descobrir nunca. Eu sei que ela não se formou em uma boa faculdade e, além disso, convenhamos, né? Ela é um pouco burra. Marta responde, você não pode nunca subestimar ela, José Pedro. Ela botou na cabeça, queria entrar na nossa família e conseguiu. Essa menina é capaz de tudo e, se um dia descobrir qualquer falha que seja, você acha que ela não vai querer contar correndo para o Zé? Você precisa ser mais esperto, meu filho. José Pedro diz, mãe, eu sei disso. Eu só quis dizer que para ela perceber o que estamos fazendo, ela precisa de uma inteligência que ela não possui. Maria Marta insiste e fala, e eu estou dizendo que se você continuar assim, esperando menos dela, nosso plano vai por água abaixo. Cristina fica chocada com o que ouviu e pensa consigo mesma. Você está coberta de razão, Maria Marta. Vocês não podem me subestimar, porque eu vou descobrir tudo o que está acontecendo. Pode ter certeza. Vocês não vão me humilhar desse jeito. Eu vou procurar em cada canto dessa empresa e vou descobrir o que vocês estão planejando. Nem que seja a última coisa que eu faça dentro dessa empresa. A conversa continua e José Pedro fala, o nosso próximo passo é abrir uma conta e transferir todo o dinheiro para a Suíça. Maria Marta diz, olha só José Pedro, nós precisamos parar de nos encontrarmos aqui dessa forma, porque essa empresa tem muitos ouvidos e olhos espalhados. Eu já disse que temos que ser discretos. A partir de hoje, nós não nos encontramos aqui, só dentro da casa, certo? Nesse momento, Cristina sai correndo de dentro da sala e vai para o seu escritório pensando, com certeza isso tem a ver com as notas fiscais que eu achei. Eu vou começar a investigar pelo José Pedro e eu vou descobrir tudinho. Cristina espera todos irem embora da Império e logo vai até a sala de José Pedro. Ela encontra o notebook do meio irmão ligado e tenta fazer buscas para poder comprovar a sua teoria, mas o computador tinha uma senha. Ela tenta a palavra diamante e não entra. Depois ela tenta Império e também não funciona. Por fim, ela tenta o nome Daniele e consegue acessar o notebook. Com isso, ela encontra várias notas de contas no exterior em paraísos fiscais e fica completamente chocada. Então, Cristina manda imprimir tudo que havia encontrado e pensa. Eu preciso ter certeza antes de qualquer coisa, porque esse tipo de situação acontecendo novamente, não é possível que o José Pedro estaria fazendo isso de novo. Ela encontra um documento que tinha o seu nome. Cristina fica curiosa e abre. Então, ela percebe que era uma lista dos passos que ela dava todos os dias, desde a hora que ela saia de casa até chegar ao trabalho, a hora que ela buscava seu sobrinho na escola e tudo que ela fazia todos os dias estava descrito naquele documento. Cristina diz, isso só pode ser piada, não é possível que o José Pedro esteja me investigando dessa forma. Ela começa a chorar e continua falando. Eu só queria conhecer meu pai e olha as coisas que estou enfrentando agora. Mas, José Pedro, você pode ter certeza de uma coisa. Você pode estar me investigando, mas a partir de hoje, eu vou estar a dois passos à sua frente. Pode ter certeza. Então, ela pega os documentos e sai da sala mais segura do que nunca, que irá por fim nessa investigação. Cristina começa a comparar as notas fiscais com as contas dos bancos e conclui. Eu não acredito, foi o José Pedro de novo. Ele andou mais uma vez tirando o dinheiro da Império. Meu pai precisa saber disso o quanto antes. Mas, pobrezinho, ele vai ficar tão devastado. Mas também, quem mandou criar uma família tão mimada desse jeito? Olha que situação mais triste. Um filho tentando roubar o próprio pai para destruir a empresa que ele tanto fez crescer. A empresa que foi o sustento deles. Eu sinto muito, meu pai, mas seu filho é um bandido. Sem falar da Maria Marta, né? Que é outra que traiu o marido da maneira mais baixa possível. E como pode uma coisa dessas? Esse menino me perseguindo. Meu Deus, ele é completamente doente. Doente por dinheiro. Mas, se ele acha que eu não posso fazer nada contra ele porque eu sou burra demais, ele está redondamente enganado. Eu vou provar para cada pessoa desse lugar que eu sou incrível. Cristina vai embora da empresa com todos os documentos para estudá-los durante a noite. Para ter certeza do que iria mostrar para José Alfredo. Ela pensa consigo mesma. Eu espero que eu faça um bom trabalho, porque eu não posso decepcionar meu pai. Principalmente uma situação assim. No dia seguinte, José Pedro chega em seu escritório e percebe que a impressora estava ligada. Ele estranha, mas deixa passar. Mesmo assim, ele percebe que o documento da Cristina havia sido aberto durante a noite. Ele fica completamente preocupado e chama a Marta para conversar. Ele fala... Mãe, alguém invadiu meu escritório ontem e abriu meu computador. Mexeu nos meus documentos e agora eu estou com muito medo, porque parece que, seja lá quem fez isso, a pessoa imprimiu tudo o que podia imprimir. Marta tenta acalmar o filho e fala... Você pode estar se enganando. Às vezes o documento abriu sozinho. Você sabe como são essas tecnologias. José Pedro diz... Mas mãe, presta bem atenção. Eu olhei o histórico da impressora e foram os documentos das nossas contas bancárias que foram impressas. Eu acho... Bom, eu não faço ideia de quem poderia ter feito isso. Maria Marta responde... Com certeza foi a Cristina. Quem mais abriria o documento com o nome dela? Você precisa ser mais esperto. Eu disse para você que isso iria acontecer. E você continuava duvidando dela. Sendo assim, a gente só tem uma opção. Que é mandar alguém, acidentalmente, tirar a vida da sua querida meia-irmã. José Pedro fica com raiva pensando em Cristina e conclui... Eu mesmo vou fazer isso, mãe. E vai ser hoje à noite. Porque sabe-se lá se ela já não falou para o meu pai. Maldita hora que ela pisou em casa. E maldita hora que entrou para essa família. Maria Marta diz... Olha só, José Pedro. Eu espero que você saiba o tanto de cuidado que você vai ter que ter para fazer isso, viu? Porque vaso ruim não quebra tão fácil. José Pedro responde... O porquê a senhora acha que eu mandei investigar todos os passos dela? Não foi à toa, não. Era para saber o que ela anda fazendo e o que ela não faz. E é porque eu sabia que em algum momento eu ia precisar saber. A noite chega e José Pedro pega sua arma e avisa sua mãe que irá atrás de Cristina. Ele pensa... Eu conheço todos os seus passos. De hoje você não me escapa, sua bastardinha nojenta. Você realmente acha que veio aqui para ser a dona do mundo, não acha? A salvadora da pátria. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Eu cheguei primeiro. E quem vai mandar em tudo serei eu. Não pense em pôr de novo suas asinhas para fora. Então, assim que Cristina sai do império, José Pedro começa a segui-la discretamente. Cristina, que ainda estava muito aflita com o que estava acontecendo, pensa... Amanhã na reunião eu vou ter que falar tudo o que eu sei. E eu estou com tanto medo, eu vou rezar para todos os meus anjos da guarda. Então, assim que Cristina chega em sua casa, José Pedro sai do carro e vai em direção a ela. A moça não percebe a aproximação do irmão. Mas assim que ela abre a porta, Cristina ouve uma buzina e então ela olha para o carro e vê José Alfredo. Ela estranha e pergunta... O que o senhor está fazendo aqui? O comendador diz... Eu vim falar com você, minha filha. Hoje na empresa foi uma correria e eu precisava conversar o quanto antes. Cristina chama José Alfredo para entrar e José Pedro observa toda essa cena e pensa consigo mesmo. Isso não está acontecendo. Parece que ele sempre está por perto para protegê-la. Mas Cristina, fica tranquila que eu vou voltar e pode ter certeza de uma única coisa. Você não vai acabar com o meu império. O bandido vai embora, revoltado. No dia seguinte, ele conta o que houve para Maria Marta e ela fala... Você é mesmo um panaca, hein? Agora é só esperar pela bomba estourar. O filho responde... Eu vou atrás dela de novo hoje e ninguém vai me impedir. A secretária bate na porta e diz... O comendador está convocando uma nova reunião, agora mesmo, e ele diz que é urgente. Quando Maria Marta e José Pedro chegam na sala de reuniões, eles encontram Maria Clara, João Lucas, Cristina e José Alfredo. Então, o comendador diz... Pode começar o que você precisa dizer, Cristina. O coração de Marta dispara e então a Cris fala... Eu estava estudando as notas fiscais da empresa e comecei a notar o mesmo tipo de erro toda vez. Coisa pouca, mas que se juntássemos tudo, encontraríamos uma boa quantidade. Então, investigando cada vez mais, eu encontrei uma suspeita. E daí, eu invadi o computador do José Pedro. Clara fala... Como assim você invadiu o computador do meu irmão? Cristina responde... Porque ele era a minha principal suspeita. Nesses dias, eu ouvi sem querer uma conversa deles, do José Pedro com a Maria Marta, dizendo que queriam derrubar o meu pai. Inclusive, eu encontrei um documento que continha todos os meus passos, além também de achar inúmeras contas no exterior, com, pasmem, a mesma quantia de dinheiro que estava em falta nas notas fiscais. Maria Clara e João Lucas ficam em choque. Clara, percebendo que o comendador não teve nenhuma reação, pergunta... O senhor já sabia disso? José Alfredo fala... Ontem à noite, eu fui conversar com a Cristina e ela já havia me contado... Cristina, você fez um excelente trabalho. Como eu disse ontem, nós temos sorte em te ter por aqui. Agora, para o José Pedro e Maria Marta, eu só tenho uma coisa a falar. Eu fui muito burro em te admitir. Mas dessa vez, eu vou fazer o correto. José Pedro, você está demitido dessa empresa e expulso tanto daqui, quanto da minha casa. E você, Maria Marta, isso vale para você também. Calma, ainda tem mais uma notícia surpreendente da novela Império. Para assistir, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal e eu estou te esperando. Até mais!